Essa cena é bem incomum, ainda mais no período de férias. A criançada só não está por aqui porque choveu há poucos minutos. O Lago Azul é nos locais mais frequentados durante esse período, mas não são todos os bairros de Rio Claro que tem uma estrutura como essa. Eu tenho criança e está faltando praça. Lugares para criança, digamos assim, as pessoas meio que esquecem disso, né? Que hoje em dia a maioria dos filhos é filho único. Então, lugares para entreter as crianças, por exemplo. No distrito de assistência, brinquedos novos dividem espaço com outros não tão novos assim. Dá pra perceber que as peças já estão ali há um tempo, não só pelas marcas físicas. Desses balanços ficaram apenas as cordas. Em outros pontos do parquinho, mais brinquedos antigos. No Bom Sucesso, os brinquedos surgiram da união e também do inconformismo de alguns moradores. Há mais ou menos um ano, a família da Dona Neuza decidiu criar esse espaço para as crianças do bairro. E aí, cada vizinho contribuiu com uma coisa. Não tinha nenhum divertimento para as crianças aqui. Aí, quando foi um dia, ele mesmo inventou de fazer esse parquinho. Aí, um doou tinta, outros doou os brinquedos. Ele também tinha uns brinquedos, também colocou. Aí, todo mundo da comunidade aqui, tudo ajudou, né? Tem dia que ele vem aqui e dá uma olhadinha, mas não tem tempo para estar limpando, porque ele trabalha também, né? Então, ele não pode estar limpando. Mas, de vez em quando, aí, a turminha ajuda a dar uma limpadinha também. A distância do bairro em relação a outros pontos de lazer da cidade também foi um dos motivos. Para levar para Lago Azul, não tem como, porque é longe. As mães também não tem como, porque tem mãe que trabalha e não tem tempo, né? Agora, aqui já é pertinho, né? Quando as crianças querem brincar, as mães vêm e trazem. Eles reconhecem que muitas melhorias ainda podem ser feitas por aqui. E, para isso, toda ajuda é bem-vinda. Com certeza, né? Vocês doam uns brinquedinhos aí. A gente ia ficar agradecido, né? De ter esses brinquedos novos para as crianças. Porque os brinquedos não estão bem mesmo, né? Mas só que está dando para divertir, né? As crianças, é o divertimento que as crianças têm, né? As crianças, é o divertimento que as crianças têm, né? E aí E aí